As malas foram deixadas sozinhas em um dos corredores da rodoviária. Depois de 10 minutos, o dono aparece. Essas caixas e uma bolsa estavam bem ao lado. Mas de quem são as bagagens, hein? Ninguém apareceu? Você viu alguém deixando aqui? Não. Cenas que se repetem nas rodoviárias e também nos aeroportos. A polícia reprova tal atitude. Segundo a tenente, um pequeno descuido pode deixar o viajante sem a bagagem. Todo local de grande aglomeração facilita a ação do infrator. Então pequenas medidas de segurança são necessárias para prevenir transtornos futuros com relação aos seus pertences. Durante o tempo que ficamos na rodoviária de Belo Horizonte, flagramos várias situações em que os passageiros não protegiam da forma correta as malas. Este rapaz, por exemplo, levava a mochila nas costas. A dica é sempre trazer a mochila à frente, bem como as malas, né? Nada de lado, sempre à frente ao corpo, tendo sempre o domínio sobre seus pertences. Você sabia disso? Cheguei a pensar. O que que colocou nessa? Muito incômodo aqui. Esta outra mala tinha um dos bolsos da frente parcialmente aberto. Encontramos ainda pessoas que dormiam abraçadas com as bagagens. E aquelas que tentavam proteger uma multidão de malas. Um desafio. Piscou, não pegou de pegar. A pessoa chegou alegando que estava comprando a passagem no bichê. E quando foi procurar pela carteira, percebeu que a carteira havia sido furtada. Não estava no bolso mais a carteira. A polícia e a guarda municipal reforçam as operações agora no fim do ano e orientam os viajantes. Mas o dever de proteger as malas é de cada um dos passageiros. Maria Eduarda, de apenas oito anos, já sabe o que deve fazer. É importante que eu faça aqui, senão os outros roubam, os lados não roubam ela, e a gente fica sem ela.